Esse é o Bielpites que vai te passar visão Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ Bielpites, ele que é satanás O DJ Bielpites, ele que é satanás Os irmãos da firma, eles que é satanás E pode invadir piranha que joga no Cessar Todos os amigos, eles que é satanás E as negras e tal do bailão, elas que é satanás Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bate, bate, bate É Mandela de verdade Bielpites, sou Mandela, tá tocando no paredão Esse é o Bielpites que vai te passar visão Esse é o Bielpites que vai te passar visão Esse é o Bielpites que vai te passar visão Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ Bielpites, ele que é satanás O DJ Bielpites, ele que é satanás Os irmãos da firma, eles que é satanás E pode invadir piranha que joga no Cessar Todos os amigos, eles que é satanás E as negras e tal do bailão, elas que é satanás Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bate, bate, bate É Mandela de verdade O DJ Bielpites, ele que é satanás Os irmãos da firma, eles que é satanás Pode vim, vem com a piranha Se joga na sucessão Todos os amigos, eles que é satanás E as negras e tal do bailão, elas que é satanás Pode vim, vem com a piranha Hoje tudo é de verdade Pode vim, vem com a piranha Elas que é satanás Bate, 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 bate É Mandela de verdade Bielpites, sou Mandela, tá tocando no paredão Esse é o Bielpites que vai te pensando visão Esse é o Bielpites que vai te pensando visão Esse é o Bielpites que vai te pensando visão Legenda por Sônia Ruberti